O Estado Islâmico não só assumiu nesta terça-feira a autoria do atentado contra um trem na Alemanha, como divulgou um vídeo do agressor. Nas imagens com legendas em árabe, o jovem afegão se apresenta como Mohamed Head. Ele tem uma faca na mão e garante em idioma Pashtun, que vai realizar uma operação no país europeu. O rapaz de 17 anos também se apresentou como um soldado do califado. De acordo com um áudio divulgado pela agência MAC, porta-voz habitual dos extremistas, o autor do esfaqueamento realizou a operação em resposta aos países da coalizão que combatem o Estado Islâmico. No quarto do jovem morto pela polícia, agentes encontraram uma bandeira do grupo extremista. O atentado ao trem em Wurzburgo deixou quatro feridos, todos de Hong Kong. O atentado ao tremendo.